Luzes, cores, brilhos e muita emoção. O Natal Spark Shopping 2016 é isso e muito mais. Afinal de contas, só por aqui você pode curtir essa festa debaixo da neve. Com inspiração nas mais tradicionais vitrines de Natal de Nova York, a decoração do PKS neste ano foi toda inspirada na cidade mais cosmopolita do mundo nessa época de festas de fim de ano. Venha se encantar com esse projeto feito com exclusividade para a rede Multiplan e que encaixou perfeitamente com o presépio e a árvore da Praça Central. Passeando pelo mall, você vai perceber que o Natal está realmente por toda parte. Até mesmo do lado de fora, você já é convidado a entrar nesse clima mágico e gostoso. Ah, e não deixe de roubar um tempinho para curtir a nossa árvore de luz de 33 metros. Pelo segundo ano consecutivo, ela veio para encantar quem passa de carro, de metrô e até mesmo de avião aqui por perto. Natal Park Shopping, feito com todo carinho para você. Natal Park Shopping, feito com todos os vídeos de advogados. Chava, tchau! Rápido Band Tchau! Rápido Band